E um barbeiro de 41 anos, gente, ele foi preso porque não estava fazendo barba não, viu? Estava traficando drogas. Ele tinha 16 quilos de craque. O flagrante foi na rodovia Raposo Tavares em Presidente Venceslau. Bom, ele dirigia um carro que foi abordado naquelas fiscalizações rotineiras que acontecem próximas às divisas. Os policiais encontraram, então, os tabletes da droga escondidos no painel do automóvel, como a gente está vendo nessas fotos. O barbeiro contou para a polícia que estava vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tinha sido contratado para entregar a droga em Presidente Prudente. Ele passa por uma audiência de custódia ainda hoje.